Agora, pessoal, acabamos agora de estacionar o carro e a gente vai almoçar o Caxia Shopping no Espeto Carioca. Vamos ver se realmente o Espeto Carioca é bom. Muito bom, né? Vamos experimentar. É a segunda vez que eu venho e a primeira vez que é uma experiência boa. Vamos na segunda vez aí como é que vai ser esse almoço aí no Espeto Carioca. Aqui a monta, Caxia Shopping, Caxia Shopping. A rodovia, mais que a rodovia, ó. A rodovia, o Oscar Luiz. Inverta do grupo. E aí vamos ver. Com a delícia, está indicado pelo canal Prim Life. Vamos concorrer, tranquilo? Prim Life. Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui no Espeto Carioca. Vou mostrar a vocês como comer barato e passear com a família, com a esposa. Aí, ó. R$ 20,95. Fique sentado. Olha aqui no espeto. Caxia Shopping, como é que tá aqui pra cima? Tem um pouco que vai chegar aí o nosso almoço. Vamos provar. Junta, pra ver se vai tá bom. Então, pessoal. Peço pra vocês aí. Deixe seu like. Ative o sininho aí Inscreva-se no canal Pessoal, chegou o nosso rango aqui agora A prim vai Experimentar Como é que tá a batata aí? Como é que tá a batata? Experimenta a batata aí, vê como é que tá a batata Tá no ponto Aí Foi R$20,95, né? R$20,95? R$20,95 Com direito ao suco Aqui no Na rodovia, o Osto Luiz O Caxia Shopping Aí dá pra almoçar barato E almoçar bem Aí, suco de laranja Dois copão aí Então ele vem com feijão Farofa Arroz, uma batatinha Um espetinho Um espetinho pode ser da sua escolha Entendeu? Um espetinho pode ser da sua escolha aí, ó Olha que coisa boa Vinte reais e noventa e cinco Com direito ao suco de laranja Muito bom Muito bom mesmo Como é que tá essa carne? Como é que tá essa carne? Vai experimentar ele Experimentando agora a carne Tinta expectativa Tá no ponto? A carne tá no ponto Tá aqui o espeto carioca Tem espeto carioca também No shopping No art shop Aí na tua cidade Aí aqui na Shopping Grande Rio E a batatinha Tá bom, batatinha? Tá aí também O arrozinho Tá vendo? Um feijãozinho agora Tá aí, ó Vinte reais e noventa e cinco Com direito ao copo de suco Você entra aí na descrição do vídeo Vai ter todas as informações Os endereços E o espeto carioca Aqui da Da Oste Luiz Da Chia Soca Vinte reais e noventa e cinco Essa promoção É de toda a rede E aí, então Toma um pouquinho de suco aí Mas agora ela vai segurar Que eu vou agora experimentar Se vai comigo Tá aí, pessoal Chegou a minha vez Chegou a minha hora Interessante Que essa carne Que ela é bem suculenta, né? Deu uma olhada Manda o pauzinho aqui, ó O pauzinho Bem suculenta Muito bom Pegar aqui Tá procurando aqui O talé O garfo Aqui É que eu fiz esse arroz Aqui Nesse Bonizinho Você que gosta do arroz Está, você ganha o alhante Está muito bom Tá muito bom Lá fica a batata Dito só Não Eu botei 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 só um A esposa costuma dizer que esse feijão é aquele tipo de chocolate, fica uma delícia. O tipo de laranja é muito bom, mas eu vou dizer para vocês, vocês podem, eu posso e juntos podemos muito mais. Esqueci de falar aqui pessoal da farofinha, ela vem com bacon, um pedaço de bacon e um pedaço de calabresa também, muito boa. A farofinha é muito boa, indico vocês, vocês vão me dar razão. Só que o copo de suco, como é suco da laranja, apesar de estar lá gelado, eu vou botar um pouquinho de gelo. Porque eu gosto bem geladinho, tá bom, muito bom você passar com a família, daqui a pouco você não vai ver mais nada no prato. Agora pessoal, estamos agora de almoçar aqui no Especo Carioca, a carne estava muito boa, uma delícia a carne. Quanto que você mais gostou? Descubre vocês! Você gostou mais de que? Tudo bom! Tudo perfeito para criar. Eu gostei mais da carne, está muito suculhante, está muito bom. Aqui no cardápio que me chamou a atenção, leva uma experiência de Especo Carioca para onde você quiser. Estou levando uma boa experiência daqui e muito bom. Meninas, por favor, esse cardápio é R$20,95 e já pedirei qual o suco? O suco é uma delícia, realmente o suco seria da fruta, hein? O suco é um suco da fruta, não é aquele suco que é industrializado, é um suco da fruta, muito bom. Deixa para você colocar gelo, dá um toque especial. E agora vamos pedir a conta, né? R$20,95 para mim, R$20,95 para mim. E ver um Especo Carioca aí no seu estado, ou melhor, no Rio, né? E aí você analisa e controla com ele. Deixa um comentário aí, quando você estiver aí no Especo Carioca. Dúvida, pergunta, deixa aí no comentário que a gente vai responder. E aí, o Especo Carioca, saindo daqui agora, o Especo Carioca, muito bom. Shopping Caxias, Caxias Shopping, né? Muito bom, indico vocês virem aqui, muito bom mesmo. Eu fiquei satisfeito, não sei. A prima deu até arroz. Não aguentou comer tudo. Você que come pouco, você que come bem. Eu, particularmente, comi e fiquei satisfeito. Olha aí, pessoal, um abraço. Fique aí conosco. Calma aí que está descer aqui. Olha aí, ó, three lights. Ali, ó. Um local muito bonito, ó. Um local bem aconchegante. Muito bom, com bastante televisão. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Um local bem aconchegante. E aí